Meus oito anos, Casimiro de Abreu. Ó, que saudades que tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Como são belos os dias, do despontar da existência. Respira a alma a inocência, como perfumes a flor. O mar é lago sereno, o céu um manto azulado, o mundo um sonho dourado, a vida um hino de amor. Que auroras, que sol, que vida, que noites de melodia, naquela doce alegria, naquele ingênuo folgar. O céu bordado de estrelas, a terra de aromas cheia, as ondas beijando areia e a lua beijando o mar. Ó, dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias, de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Livre filho das montanhas, eu ia bem satisfeito, da camisa aberto o peito, pés descalços, braços nus, correndo pelas campinas, a roda das cachoeiras, atrás das asas ligeiras, das borboletas azuis. Naqueles tempos ditosos, ia colher as pitangas, trepava a tirar as mangas, brincava à beira do mar, rezava as ave-marias, achava o céu sempre lindo, adormecia sorrindo e despertava a cantar. Ó, que saudades que tenho, da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais.